Oi pessoal, aqui é o Juliano mais uma vez Hoje eu vou falar sobre o ciclo da tradução Quando é que tudo começa e quando é que tudo termina? Quem são os atores envolvidos? Quais são os passos? Quais são os relacionamentos entre cada um deles? Então vamos dar uma olhada nessas etapas de uma por uma Então pessoal, vamos conhecer aqui o ciclo da tradução Vou escrever aqui o título O ciclo da tradução Como é que tudo acontece? Bem, existe uma figura chamada cliente final Certo? O cliente final Ele é quem precisa que uma tradução seja feita Eu vou citar aqui alguns clientes finais Cujos materiais eu já traduzi Sony Facebook Canon Nikon Ahm Nike Disney Nintendo O que mais? Amazon Amazon Siemens Siemens FIFA E Vou citar aqui mais Playstation E também Lucasfilm Lucasfilm Então os clientes finais Normalmente eles são essas grandes empresas Que precisam de traduções para várias línguas Eu vou mostrar aqui um diagrama De como é esse ciclo da tradução Que pra mim é o que tem funcionado Claro que ele pode variar um pouco Mas Via de regra é dessa forma Então esse cliente final ele precisa de uma tradução Então ele vai contratar Uma agência de tradução Certo? Que existem aí Milhares no mundo, né? Uma agência de tradução Então o cliente final Ele vai mandar Para a agência de tradução Um material Que ele precisa traduzir Então material Original Vou dizer aqui Certo? Material original Que precisa ser traduzido A agência de tradução É importante nós sabermos Que ela é formada Por vários PMs Quem são essas figuras Dos PMs? O PM Significa Project Manager Ou em português Gerente de projetos Eu vou botar aqui O que é o PM Em inglês É o Project Manager Ou em português É o Gerente De Projetos Certo? Esses PMs São os responsáveis Por essas contas Aqui Dos clientes Finais Certo? Então Ele Precisa de um tradutor Né? Esse gerente Projeto Ele precisa de um tradutor Como é que É feito o contato Entre a agência E o tradutor Bem Eu vou escrever aqui Então a figura Do Tra Tradutor Tradutor Certo? Tradutor Sou eu É você É a pessoa que vai traduzir Esse material Certo? Vocês podem verificar que Esse cliente final aqui Como são empresas Multinacionais Elas não vão contratar um tradutor Diretamente Certo? Então elas vão fazer isso Através de uma agência De tradução Porque essa agência Vai gerenciar Os projetos Através dos seus Gerentes de projeto Então essa agência De tradução Pode publicar O seu trabalho Num site Na internet Certo? É Então essa agência De tradução Ela vai fazer Uma oferta De um trabalho De tradução Eu vou botar aqui Oferta Num site Como eu mencionei Pra vocês Vou até escrever Em vermelho Que é importante Tem um site Chamado PROS Que é um site Que pra mim Funcionou muito bem Para encontrar Os meus clientes Tem outros sites Também Parecidos Com o PROS Por exemplo O Translators Café Translators Café Você também pode Encontrar Essa agência De tradução Na própria internet Por exemplo No Google Visitando o site Dela diretamente Talvez Quem sabe Você encontre Através do LinkedIn Eu particularmente Nunca Consegui nada Através do LinkedIn Mas enfim O que acontece É que o tradutor Está procurando Trabalhos e clientes Não é? Então ele vai visitar Esse site Aqui Que no meu caso Foi o PROS Então eu vou botar Aqui uma Seta Vermelha Dizendo que Isso é um relacionamento Muito importante Né? Que o tradutor Ele tem que sempre Que está procurando Trabalhos e clientes Então eu vou botar Aqui O tradutor Ele procura Trabalhos Ele procura Clientes Através de um site E depois que a agência De tradução Ela oferece um trabalho Através de um site Por exemplo O PROS E o tradutor Ele procura o trabalho E encontra Uma oferta de trabalho Eu vou criar aqui Esse relacionamento Entre a agência E o site Depois disso Acontece algo Que é talvez A coisa mais importante Que pode acontecer Entre o tradutor E a agência Que é no caso O relacionamento Entre O tradutor E a agência Então eles vão se conhecer Né? Aqui A partir do momento Que o tradutor E a agência Se conhecem Agora a comunicação Ela é feita Das seguintes formas Principalmente Através de e-mail Certo? Também existe a possibilidade De Skype E também existe a possibilidade De telefone Agora que o tradutor E a agência Se encontraram Eles podem se comunicar Através dessas três formas A forma mais normal É o e-mail Certo? Então agora eles vão trocar E-mails Entre si Vão conhecer melhor Um ao outro Depois que eles já Tiverem Mais íntimos É possível Também Serem adicionados No Skype E também A agência Ligar diretamente Para o tradutor Perguntando se ele Está disponível No caso Se esse tradutor Já for Um tradutor Dessa agência Rotineiramente Então Inclusive Tem até momentos Em que A agência Manda um e-mail Para o tradutor Perguntando se ele Está disponível E logo depois Já telefona Olha Te mandei um e-mail Será que você pode responder? Aconteceu isso comigo Muitas vezes Eu estava lendo o e-mail E de repente A pessoa me liga De algum país da Europa Ou De algum país da América do Sul Ou da Ásia Então Também é possível isso Às vezes Quando o trabalho é urgente Eles preferem o telefone Mas De fato O principal é o e-mail O próximo passo aqui Depois que eles se conhecem Pela primeira vez Algumas agências Elas Pedem um teste De tradução Para avaliar Esse tradutor Um teste pequeno De 200 a 300 palavras Né Então Ela revisa Esse teste Ela valida Verifica que Esse tradutor É adequado Ou também Ela pode pedir Referências Ou seja Clientes anteriores Desse tradutor Né Isso é Mais raro Do que o teste De tradução Eu Foram poucas vezes Em que me pediram Referências E que realmente Ligaram para essas referências Ou mandaram um e-mail Para elas Depois que esse contato Está estabelecido E o tradutor está validado Pela agência Aí sim Agora Acontecem coisas interessantes Que é o envio de trabalhos Então a agência envia Um trabalho Para o tradutor Certo? Ela envia um trabalho De tradução Pergunta Pergunta Se ele está disponível Ele responde sim Ou não Se ele estiver disponível A agência de tradução Também envia Uma PO O que é essa PO? Eu vou escrever aqui embaixo A PO É a Purchase Order Ou seja A ordem de compra Ou o pedido de compra Porque a agência está comprando O serviço do tradutor Então Eu escrevi aqui Purchase Order Ou pedido de compra E ela possui o que? O número de palavras Daquele trabalho A tarifa Ou seja Quanto será pago por palavra O prazo de entrega Que o tradutor tem Para fazer a tradução E outras instruções Referências Glossários Etc Etc Depois disso O tradutor Já tem todo o material Necessário para traduzir Então ele trabalha E depois ele devolve A tradução Para a agência E nesse momento Não acabou ainda Porque a agência de tradução Para manter a qualidade Ela tem que validar Ela tem que validar Esse trabalho Ela tem que revisar Essa tradução Então ela precisa De outro tradutor Ela precisa de outro tradutor Que nesse caso Vai fazer o papel De revisor Um tradutor Que vai ser o revisor Então a agência Envia Para esse Outro tradutor A tradução Já pronta Né Essa pessoa aqui Revisa E devolve Para a agência De tradução A revisão A revisão O arquivo Revisado Com correções Com feedback Com melhorias Etc Etc Verifica se o tradutor Seguiu as instruções Ou não Isso pode acabar aqui Nesse momento Para essa pessoa Do tradutor inicial Mas também existem Algumas agências Que depois enviam Essa revisão Para o tradutor Novamente Ela envia agora O arquivo final Digamos assim Com todas as revisões Com tudo bonitinho Inclusive no formato final E pede para esse tradutor Dar uma olhada E verificar Está tudo certo O formato está ok Você aceita Essas revisões Você tem alguma Outra sugestão Você Valida isso Então o tradutor Finalmente Ele Ele faz uma validação Final E agora A agência de tradução Já tem o trabalho completo E aí Ela envia para O seu cliente final O material Traduzido Mas O que acontece Nesse momento também É que o tradutor Enviou Não só a tradução Como a validação final E agora Ele envia A sua fatura Porque a fatura É o que a agência Pede para poder fazer O pagamento Então o tradutor Envia uma fatura É o último passo Do tradutor Seria enviar A sua fatura E o que que tem Nessa fatura Tem O número Do pedido De compras Ele tem Os dados Pessoais Do tradutor Tem a forma De pagamento Os dados Bancários A conta do Paypal Por exemplo Os dados Do trabalho O valor Do trabalho Na fatura Tem tudo isso Certo E O grande Final É que Depois de Mais ou menos Mais ou menos 30 dias A agência Faz o Pagamento Certo Paga o tradutor E Termina O ciclo Da tradução E daqui em diante O que acontece É a partir Dessa linha vermelha Porque agora já existe Um relacionamento Entre tradutor E agência Então ela vai enviar Outro e-mail Vai dizer Você está disponível Você está disponível Você está disponível Né E envia O trabalho E novamente Todos esses passos Acontecem Então pessoal O principal aqui Depois que você Encontrar o trabalho E o cliente É você Fortalecer Este relacionamento Aqui Certo Com o seu cliente Porque agora Para esse cliente Não existe mais Isso Não existe mais O que existe agora É apenas Isso aqui O relacionamento Entre tradutor E empresa Então você não precisa Mais visitar Esse site Para falar Com esse cliente Você já tem O contato direto Dele Certo E outra coisa Para finalizar Aqui É que Esse tradutor E esse tradutor Eles não Se conhecem Certo Normalmente Eles não Se conhecem Porque tudo É intermediado Pela agência Vai de um Para o outro Através da agência Você não sabe Quem é o seu revisor E nem o revisor Sabe quem foi Que traduziu Até para dar Uma imparcialidade Digamos assim Existem sim Claro Alguns casos De agência Que apresentam O tradutor E o revisor É um relacionamento Que eu diria Que é um relacionamento Fraco Então eu vou botar aqui Um pontilhado Que É É um relacionamento Entre tradutor E revisor Que pode acontecer Ou não Então Eu vou dizer aqui Eles talvez Sejam apresentados Não é comum Normalmente Não se conhecem Mas De vez em quando Eles se conhecem Então pessoal Foi isso Este é o ciclo Da tradução Espero que tenham gostado Depois nós podemos Analisar Cada um desses relacionamentos Mais aprofundadamente Inclusive Olhar cada um desses Tipos de documentos Então isso aqui é material Para muitos vídeos E vamos em frente Se estiverem gostando do canal Inscrevam-se Acompanhem E não percam E também criei uma página No facebook Onde vocês podem acompanhar Não apenas os vídeos Mas também Outras postagens Com fotos Com comentários Com perguntas E respostas Então acompanhem também Pelo facebook .com Barra Viver de tradução É isso aí Um abraço E aí Obrigado.